Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dez de Watari e o jogo Jurassic World Estou aqui com a lindíssima Claire, né? Vamos lá fazer mais um âmbar Vou selecionar meio a esmo aqui porque eu não sei qual que é a próxima fase, eu acho que é essa, né? Vale da girosfera, talvez? Vamos lá! Vamos no modo jogo livre pegar esse âmbar, está já na primeira parte, fuga da girosfera Qualquer personagem está valendo Vamos pegar um dinossauro, vamos lá Pronto Vamos lá Bom, todo vídeo de âmbar eu falo, mas talvez seja a primeira vez que você está aqui O âmbar é muito importante para você que quer jogar com dinossauros no jogo do Jurassic Park Cada âmbar vai garantir aí que você faça uso do... Suave, a hora que muda a câmera vai ter uma rampinha E vai ter a segunda rampinha, você tem que dar um pulinho, fica ligeiro, tem que dar um pulinho Pula Vai pra frente, não pula que nem eu fiz e pegou ali o âmbar, beleza? É o que eu falei, se não conseguir da primeira vez vai tentando, porque vale a pena, esse âmbar aqui é muito legal Eu acho que é do Indominus Rex, né? Você já sabe o que está escrito aí no título Consegui, meu Deus do céu, obrigado senhor Vamos ver Bom, muito obrigado aos inscritos do canal desde o Atari Vocês me ajudam a fazer aí o maior canal de Lego que tem no país É um Anquilosauro, ainda não é Indominus Rex, mas nos próximos vídeos aí Falta pouco, só faltam mais quatro Então, tenha paciência Que tem o Indominus E tem também o outro que é fantástico O dinossauro maior do mundo Não perdem, vai perder isso aí Depois vai reclamar